A hora do Moção! Oferecimento para um dia a dia mais especial, maradá, o melhor que há! Ceará Express, pra mandar e chegar, chegou! Hidrotintas, sua história com muito mais cores e dose de parceria Pitu! Acesse o Instagram da Pitu e apoie os bares e restaurantes do seu bairro. Se beber, não dirija! Moção! Aí dentro! Lá 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 lá! Moção está no ar! A fuleraja aí vai começar! Lá 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 lá! Com alegria no coração! Eu tô ligado na hora do Moção! É, mas já começou a fuleraja! A partir de agora está no ar o programa Altamente Marromano! Moção! Pra você que ontem tava sem coragem e hoje tá igual ontem! Calma, calma, cunha, galha, roca, medida, toda, papel! Eu quero ver o estrago! Hoje o programa é pra você que tá escondendo dinheiro de trombadinha no surraco! Dinheiro sujo! Cuidado! Lembrando, cê pode mandar seu alô em qualquer canto do Brasil ou do mundo, in the world, people air, que você tiver! É um alô do Zap! Oito, cinco, é o DDD, nove! Nove, nove, oito, quatro, meia, nove, meia, nove! Vários quadros hoje, várias pegadinhas, participação de ouvintes! Já já tem Procon com reclamação, tem Moção! Responde agora! Vem aí! Chegando! Vamos ver o Zé Lô! O Zé Lô! Que tão chegando agora! Vai! Chama, chama! Alô, potência! Aqui é Região e Encomendas de Janaúba, Minas Gerais! Manda um alô pra nós aí, Moção! Tchau, obrigado! Chama a minha potência, alô, Minas Gerais! Uma potência psicológica, nuclear, pélvica! Ele que é funogióloga, que ensinou o William Boni a dizer... Boa noite! Oi, Moção! Eu queria dizer que eu gostaria de te conhecer e ir pro seu programa! Já tá no meu programa, sua fenômena! A mulher que trabalha mais que o Botox de Gretchen! Vem, senhora! Charo na panturrilha, sua príncipa! Boa tarde, Moção! Edivaldo, de Jardim Atranto, Colinda! Manda um alô pra todo mundo que trabalha na quitandaria, viu? Um abraço, um cheiro! Tchau! Agora a minha potência chama! O homem que é o papel alumínio que conserva a marmita de Gabriela Pugliese! Deixei loucados! Comunção! Aqui é Jacimara daquela vista! Beijo a todos! Ah, ela quer ser daí? É mais feliz que vó! Completando cartela de bingo! Felicidade, meu Deus! Tchau, uau, 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 almoção! O fenômeno está no ar! E agora nós vamos falar de qualidade! Qualidade, já sabe, é hidrotintas! É! Hidrotintas é uma indústria de tintas com mais de 45 anos atuando em todo o Norte e Nordeste! Pense! Com uma linha completa pra pintar sua casa, seu comércio ou sua obra! Produtos com qualidade ISO 9001 e celular brafante! Por isso, quando chegar numa loja, peça hidrotintas! Esse é o melhor custo-benefício! Produz látex, esmaltes, texturas, massa, tinta em pó, supercal e muito mais! Acaba com esse negócio de dizer, não, moção, eu pinto com outra tinta, porque ela é marromena! Respeita a polícia, se oriante, pinte com hidrotintas e se supra ainda! Vá por mim! Eu falei, hidrotintas, quem tem tinta, até no nome, é outro nível! Não, não! Hidrotintas é parângue bem pintada! Por isso, chama! Chama na hidrotintas, papai! Cursão Notícia! Notícias quentinhas chegando para mudar o seu dia! Acunha! Em Salvador, mulher diz que engravidou tomando remédio! Eu tenho pra mim que é mentira! Geralmente, se engravida, é acasalando, né? Por aí o povo! Tá vendo ninguém engravidar tomando remédio, hein? Não, tomando remédio, não, tá acasalando! Ah, tá errada! Isa, dar dicas sobre o que você não pode perder no dia a dia! Ó, e você pode perder tudo! Menos as vazias que sua mãe lhe emprestou! Se perder as vazias que a velha emprestou, aí é bomba, xiano! Trocou um do Moção! Chequei, reclamação, mande pra cá! Reclame agora, mande a gravação, minha potência! Bora, sua príncipe, aqui no 85DDD! 9984-6969! Vamos ver a reclamação que estão chegando! Vai, chama! Ô, Moção, eu quero reclamar que tem um amigo meu... Eu não vou falar o nome, mas começa com J, a primeira letra do nome dele! Ele levou cinco tapoé da minha casa e nunca me devolveu! Falou, amanhã eu devolvo e nunca devolveu! Fih, você se derrota desse teu amigo é doido, viu? Se ele fizesse isso aí com mamãe, ele já tinha morrido! Eu acabei de dizer aí, negócio de vazio, tapoé emprestado... Diga, você é exilado! E os três maiores motivos de desavença na família são... Traição, herança e o principal... Levar tapoé emprestado e não devolver! Agora foi envolver! Agora foi envolver! A hora do Moção! Pica Vinha do Moção! Precisa transportar medicamentos e materiais hospitalares no Ceará e Nordeste? Não perca tempo! A transportadora Ceará Express é a solução! Rapidez e confiança no transporte de encomendas é com a Ceará Express! Siga a gente no Instagram! Arroba Ceará Express! Ou faça um orçamento pelo nosso zap! DDD 859-8121-0039 Ceará Express! Pra mandar e chegar... Chegou! Eu vou ligar agora daquele jeito! Liga lá! Liga lá! Liga lá! Liga lá! Fala sobre a cura de doença através do banho! Vamos! Vamos! Alô! Opa, nena! Tudo bom? Tá tudo bem, graças a Deus! Graças a Deus! É a Dona Nena, né, que tá falando! É sim! Ela mesmo! E você quem é? Dona Nena! Eu sou o seu aqui do Sindicato! É ao seu dispor! É que a gente descobriu através de pesquisa que... A cura pode ser feita através dos banhos. E a gente tem alguns banhos que eu queria que a senhora testasse, ver se curava algumas doenças, entendeu? Ah, sim, porque eu sei assim. Que a pessoa que está com gripe, quem está gripada, amanheceu o dia, tomar banho sem sabão, sem nada. Depois, o primeiro banho que tomar, foi só com a água limpa. É muito bom, é muito bom para gripe, é muito bom para muitas coisas. Eu não sei nem como é que a senhora veve, viu, dona Nina? Porque a senhora sabe da receita e não toma nem um banho para matar essa caatinga. Que eu não tomei banho, não é da conta de ninguém. Eu moro em minha casa, tem muita água, caixa d'água grande. É, mas os vizinhos estão reclamando que você está juntando mosquito na redondeza, né? Não, que está juntando mosquito é no seu que está juntando. Até varejeira tem no meio. Homem, deixa eu ser sem vergonha, sem me ter sim. Oi, rapaz, que vergonha, que eu pensei que eu ia falar com a pessoa que tinha fundamento de gente. Vá pá, vá pá. Fundamento de gente, ó. É um prédio, é, para ter fundamento. Apenas vou lhe dar mais de novo, não vou lá. Legal, 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 legal. Ô povo bruto. Homem, homem, homem. Oi. Oi, diga a nina que eu levo um sabonete, viu? Ei, rapaz, tu tá falando com o quê? Tu tá falando é com o homem. Eu não, hein? Tu deixa que você saia vergonhês, rapaz. É, é um banho. Tu tá feito um cachorro, agora viveu esse culemando porra, agora nos telefones. Não tem o que fazer mais, não. É o imbiga que tá fagando mesmo, viu? É o seu vento, seu vagabundo. Eu sei no rato da mãe dele. É, se era respeito, viu? Por que é que tu não disse seu Nuno, hein, baitola? Que que vocês não tomam menos banho para tirar esse grudo? Ah, cachorro sem vergonha, baitola. Tá vendo aí? Ô, pesado de amor. Ô, porro bruto. Eu tô ligado no programa do Moção. O fenômeno está no ar. Moção responde. Tem pergunta? Pergunta agora aqui, pra sair pra todo o Brasil no 85DDD. 9984-6969. Arrocha no 69, vai a cunha, dale. Moção, meu jovem. O que é que eu faço? Meu marido bebe muito. Como é que eu faço pra poder ele parar de beber? Me fala aí, Moção. Por caridade. Me ajuda, Moção. Com a príncipe, eu dei rola ao jovem. Minha jovem. Ai, tem gente que bebe, quer brigar. Teu marido só bebe é pra esquecer. Por isso que ele é administrador do grupo. Tipo, se eu não lembro, eu não fiz. Mas deixa o pó tomar uma. Se lembra que Galvão Bueno infartou, Gugu morreu e Zeca Pagodinho continua aí. Firme e forte, viu? Fica dito. Quer saber como é que se faz para se dar bem com a sogra? Vixe, marido. Por que, senhor? É o seguinte, anote aí pra se dar bem com a sogra. Você chama essa sogra pra conversar, né? Bater um papo. Aí no meio da conversa, ao invés de falar mal dos outros, cê fala mal só de tu mesmo. Certeza que a véia vai dar o maior valor e vai deixar até tu lavar a louça. Mãe, notícias atualmente, exato aí. Chegando! Esposa de Alok desabafa. Tem gente que quer ser o que não é. É, quer ser as pregas, é verdade. Tem gente que quer dar lição de moral, mas não sabe nem andar de bicicleta. Pesquisa mostra as coisas mais mortais do mundo. Na minha opinião, o que mata mais é manga com leite ou chinela virada. Não tem um perigo muito. Chau, au, 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 mução. Pegadinha do mução. Chama, chama, chama! Daqui a pouquinho tem pegadinha, tem muito mais. Não sai daqui não. Oi, mas eu tenho um recado pra você da Pitu. Recado importante. Esse período que a gente tá passando a Pitu tem um recado pra toda a nossa nação pituzeira. Afinal, mais do que nunca, agora, nesse momento, a gente tem que ter moderação. Quem pode sair, tem que trabalhar, vá. Quem pode trabalhar de casa, fica e ajuda a saúde de todo mundo, porque saúde em primeiro lugar. É hora de marcar o quê com sua turma? Marca aí com a negada pra conversar pro vídeo, pra bater foto, pra postar foto com quem você gosta nas redes sociais. Matar saudade com a ligação e se cuidar em primeiro lugar. Não se esqueça de lavar bem as mãos com água e sabão ou usar álcool em gel. Se a gente se cuidar, isso tudo vai passar. E depois, o reencontro vai ser no bar! Todo mundo contando com você! Coronavírus! Isola! É hora de com força! Vou ligar agora pra Jussara. O Zeta, ela pediu um Uber. E eu tô esperando lá fora. Delevei, espera de um Uber e não vem. Um, 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 um. Isso o pão vai bruto. Alô? Opa, Jussara, tudo bom? Tudo bem. Ô, Dom Jussara, é a respeito do Uber que a senhora pediu, porque toda vez que a senhora pede, a senhora me deixa esperando. Aí eu pedi pra senhora não fazer mais isso, entendeu? Pois não, não é comigo. Não é comigo, não. Deve ser outra pessoa. Pois estão ligando pra mim no nome de vocês, viu? Pois se vire com quem está ligando pra você. Tenha respeito e aprenda a ligar. Vocês precisam ter vergonha, tá compreendendo? Vergonha precisa você. Vergonha precisa você. Alô, tem mais, tá vendo? Pessoal não tô tomando nem água. Vale vergonha. Vou ligar de novo, não. Vou ligar, 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 ligar. Porro bruto, né? Deve ser uma Jussara que tá tendo de novo. Alô, alô. Jussara, você devia ter vergonha de pedir o serviço da gente e depois não querer pagar, viu? É, quem devia criar vergonha na cara era você. Sabe por quê? Porque você devia, você podia considerar as pessoas e não vir com uma frase dessa. Aqui nem homem não tem. Nós moramos num lugar que nem homem não tem. Como é que a gente vai pedir homem? Você poderia ter injura e ter vergonha de estar ligando pras pessoas pra estar prejudicando as pessoas. Porque às vezes a gente pode atender o telefone de uma pessoa que pode ter caráter e aí vai atender de uma pessoa que nem caráter não tem. Não tem Uber. Manda aí sua pergunta pra cá. Vai, arrocha aí. Acunha, dá-lhe. Alô, Moção, aqui é Derinho de Feira Nova, Sergipe. Tô ligado aqui no seu programa. Manda um alô aí pra turma de Feira Nova aí. Potência, Derinho, Feira Nova, Sergipe. Homem mais cheio que mala de muambeira. Moção, inclusive, ele diz que tem várias fotos peladas dele, mas ele guarda tudo nas nuvens, armazena lá. Ele pergunta, Moção, é seguro? Ó, é seguro pra tudo, Derinho. Mas pela caquinga, não vai ficar um santo no céu. Isso tem tanto urubu nas nuvens, né? Oi, Moção, é Neida aqui de Araripina, Pernambuco. Moção, manda um alô. Aí pra meu marido, Aloysio, meu filho Fabiano, minha nora Solânia, minha neta Vitória Valentina. Enfim, pra todos que estão te escutando aqui em Araripina, Pernambuco. Obrigado, Terra do Gê, Sararipina, no meu Pernambuco. Obrigado pela audiência, a família inteira, a sua príncipa. Ela que é a rodela de pepino que acabou com a zolheira de William Wack. Pense. E ela, Moção, quer perguntar uma coisa pra você. Pergunte. Ela diz, Moção, um homem soltou dois puns em sequência, um atrás do outro. Qual o nome do filme? Atenção, ele soltou dois puns em sequência, né? Se montar de qual o nome... Ah, já sei. Soltou dois puns em sequência, então o nome do filme é Gaspazinho. Porque é o gás e ele é pá. Foram dois. Gaspazinho. Gaspazinho. Agora foi bom mesmo. Do Brasil é só moção. Picadinha do Moção. Calma, calma que eu vou ligar. Porque se tá difícil pra você, imagine pra quem tá sustentando pedreiro com sushi. E depois dessa eu vou tomar meu cafézinho maratá, menino. É o melhor café que há. E tudo que cê fala, cê é pra uma bolachinha, um cafézinho maratá. Aí porque eu vou comer um bolinho, um cusquizinho maratá. Cafézinho, cê já começa bem o dia tomando aquele seu café, acordando com aquele cheirinho. À disposição é café maratá. E maratá tem a melhor linha. Maratá tem do jeito que você escolher. Tem ele granulado, descafeinado, superior, tradicional. Escolha a maior linha, a melhor, a mais selecionada é maratá. Dia a dia tem que ter a hora do cafézinho maratá. O melhor café que é! Tá bom no Brasil, para maldício de todo o país. Obrigada. Você que acompanha aqui é fuleiragem. Brasil! Enquanto agora eu vou dar pra Fanuza. Tá ligando? Ela encomendou um bolo de aniversário. Vamos lá, tá? Pra fazer o moíro, o chefe de Lourenço. Tá com a Fanuza. Vamos pegar. Alô? Alô, Fanuza! Com quem eu falo? Fanuza, é aqui da padaria. Da padaria? Isso mesmo. É porque foi encomendado um bolo de aniversário pra você. Um bolo de aniversário pra mim mesmo não, porque eu nem aniversariando tô, meu filho. Mas foi uma encomenda, não foi? Não, senhor. Eu não encomendo bolo não, meu filho. Eu? Mas, Fanuza, quando ligaram pra cá, encomendaram até seu nome completo aqui. Como é meu nome completo que tá aí? Não é Fanuza Antônio Melo Teixeira? É, ela mesmo. Tá vendo aí? Como foi a senhora que encomendou? Não, pois não é foi eu não, meu filho. Se deram esse nome meu aí, foi pra você procurar outra pessoa, porque não foi eu não. Mas eu tô conhecendo a voz, porque a senhora ligou dizendo que era seu aniversário. Não, meu filho, eu não liguei pra você não, que nem seu telefone eu tenho. Mas meu telefone tá aí no seu. Você ligou pra cá. Eu olhei aqui, tá aqui. Seu telefone tá aqui indicando no meu, mas não tem, eu não sei esse nome não, viu? Desculpe, mas não foi eu não. Mas é aniversário, porque tá fazendo um ano hoje, que a senhora não faz nada, só no zap zap. Não, senhor. Feito com esse barcurinho. Uou, que grossa, vou ligar mais meus não, vou mandar pessoas de moradona. Liga, 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 liga. Ô, o Renan, pegou a arma. Alô? Você tem como perguntar, dona Vanusa, quantas velas eu boto no bolo? Meu amigo, aqui ninguém vai dizer quantas velas você vai botar em bolo, não, ninguém comendou bolo. Eu fiz o bolo, gastei, eu faço o que com essas velas que tão aqui? Não, meta no seu. Aonde? Meta no seu. Dá mais certo, você botar essas velas, você é o filho de uma égua. Carpa os parabéns, não, da sua mãe, filha. É milhão dela, é maior. Seu cor, você é vergonha. Vou pegar a polícia agora. Ei, isso é mentira dela, viu, Vanusa. Que mentira, rapaz, pariu, filha. Deixa que gaguejar, me entendeu? Paga o bolo. É um bodejado, é um bode, com o Cãebra. Ô, porro bruto, pegar a cama por aqui e continuar no centro. Vá pra lá, tem os podcasts, tem as fuleraia, tem as pegadinhas. Siga aí, na rede social, tudo Moção ao Vivo. No meu canal do YouTube, no Facebook, no Instagram, Moção ao Vivo. Por aqui, é um Cãe, é um B, é um Osse, é Osse! e o Cãe, vai embora, já tá... e o Cãe, e o Cãe, Tchau, tchau